E se você quiser mudar a sua realidade no FIFA 23, faça a parte da Escola e Games no FIFA 23. Conheça um pouquinho mais sobre mim e sobre o curso clicando no primeiro link na descrição. São mais de 19 módulos que vão te ensinar do básico até o avançado como vencer mais no FIFA 23. Aproveitem o preço promocional. Fala meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E também muito bem-vindos ao nosso canal e no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês aí uma formação topíssima pra você jogar aí no FIFA 23 Ultimate Team. Mas antes, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho, seguir a gente aí nas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok e acompanhar nosso grande parceiro Gustacões. O melhor preço do mercado, tabela atualizada e se quiser, faça parte do grupo de trade do Gustacão também. Bom, vamos lá então, rapaziada, falar da tática que eu resolvi trazer pra vocês aqui hoje. Primeiro eu vou falar do esquema, né? Não é novidade pra ninguém, eu sempre falei isso há muito tempo e muitas pessoas falam sobre isso, que o FIFA é um jogo extremamente difícil de se defender. Por isso, as formações com linha de 5 ajudam muito, porque muitas vezes você precisa tirar um jogador da posição e aí, ao tirar esse jogador da posição, você acaba, quando tem 4 defensores, a sua linha fica totalmente desguarnecida, acontece o balanceamento defensivo que eu já expliquei aqui e você se prejudica. Sendo assim, o que eu mais recomendo são as formações com 5 defensores. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos jogar com uma formação que tem qualidade defensiva, tem o meio campo bastante povoado e vai ter ataque pelas pontas, que é 5-2-1-2. Tá bom? Então ela é desse jeito, eu aqui no caso não vou ter 5 zagueiros, então nós vamos ter que improvisar aqui. Então façam de conta aí que o Angel Correa não é atacante, ele é um zagueiro, tá bom? Então, ele vai vir aqui pra linha posição, tá? Fica o Walker na direita, Rudiger Van Dijk, no lugar do Valverde é o Correa, que vai ser um zagueiro, tá? Pode ser um volante, se vocês tiverem 3 meio campistas, Casimir e Valverde, Neymar, Brolin e Dembélé. Pra ficar melhor, botei o Neymar no ataque e deixei o Dembélé armado, beleza? Então nós vamos ter consistência com o meio campo bastante povoado pra poder marcar pelo meio e também teremos jogada pelas pontas, tá? Essa tática, né, como ela é uma tática onde nós teremos amplitude bastante aberta, defensivamente podemos deixar aqui no 40, tá? Na profundidade, depende do time de vocês. Tem zagueiros que são length e tem bastante velocidade ali pra pegar os atacantes, pode jogar com uma alta profundidade, recomendo 65. Se não tiver, coloca ali na casa dos 50, 45. Eu vou deixar no 65. Chegada equilibrada, criação, passes direcionados, porque teremos os laterais atacando, então nós vamos ter a bola pelos lados e pelo meio campo movimentação, então passes direcionados. Amplitude ofensiva, pode deixar 50, jogadores na área 7, escanteios e faltas 2, tá bom? Esse é o padrão. Agora, nós precisamos falar do que é mais importante ainda nessa formação, que são as instruções pra que a gente possa gerar ou não as movimentações. Já trouxe um outro vídeo falando sobre isso, dá uma pesquisada aqui na semana passada aqui no canal Indicas e Tutoriais. Vamos começar aqui pela defesa, onde nós não vamos colocar nenhuma instrução. O goleiro vai ter sai nos cruzamentos e goleiro líbero, eu gosto muito disso. Os laterais é o seguinte, nós podemos segurar os dois, nós podemos liberar só um deles ou podemos liberar os dois, depende da situação. Então, o que eu recomendo que você faça aqui a priori? Quando você for montar o seu time, escolha qual o seu melhor lateral ofensivo. No meu caso aqui, eu vou escolher o Malácia, tá? Então ele fica com o ataque equilibrado e ele puxa a marcação, puxando a marcação pra fora. O Walker, eu coloco pra ele ficar na defesa, puxar a marcação. Então, o que vai acontecer? Quando eu atacar, o Malácia sobe e ali a gente fica praticamente com uma linha de quatro, com o Van Dijk, o Correia que seria um zagueiro, né? Lembre-se que aquilo ali é um zagueiro, o Rudiger e o Walker. E aí nós teremos mais à frente ali, Dembélé, Neymar, Brolin, Casimiro, Valverde e Malácia, né? Esses caras vão estar mais pra frente. Os volantes, aqui é a mesma coisa, você vai precisar escolher um deles aí pra ser o cara que você vai segurar, sempre. Então, o Casimiro fica na defesa, cobre o centro e fica na entrada da área. Por quê? Eu vou colocar essa instrução aqui pros dois. Exatamente pelo fato de que eu quero que eles fiquem pelo meio campo pra rodar essa bola. Porque em alguns momentos eu vou liberar os meus laterais, tá? Quando eu apertar a instrução rápida pra liberar os laterais, os laterais ajudam no ataque, o que vai acontecer? Tanto o Walker quanto o Malácia vão avançar. E aí nós teremos aqui o Walker ali na frente, então fica o Walker pela direita, Valverde, Casimiro, Malácia, Dembélé, Neymar e Brolin mais pelo meio. Então nós vamos ter as laterais ocupadas e o meio bastante povoado também. Lembrando que caso o adversário roube a bola e tente contra-atacar, nós ainda teremos três zagueiros lá atrás pra segurar. E se a gente manter a instrução inicial, nós teremos o Malácia, tá? E aí o Walker vai segurar também. Então, de qualquer forma, nós teremos consistência defensiva e ofensiva. O Dembélé vai voltar pra defender. Nos cruzamentos eu vou colocar corridas equilibradas pra ele encontrar a melhor solução. E no deslocamento eu quero deslocamento livre, tá bom? Os meus atacantes, tá? Eu vou colocar simplesmente pra eles chegarem por trás. Por quê? Porque eu quero movimentação. Eu quero um time que crie oportunidades dentro dessa tática lá no ataque. Então eu só peço pra eles chegarem por trás, que é pra fazer corridas ofensivas, né? Que representa isso, ó. Faça corridas ofensivas por trás da defesa. Exatamente pra poder aproveitar aqui, ó. Passes direcionados. Quando o time entra na zona de ataque ou aposta de bola, os jogadores vão se deslocar pra receber passes no espaço atrás da linha da defesa. Então, casam-se as instruções com a criação de oportunidades, passes direcionados. E aí o meu time vai se movimentar desta forma. Quando nós quisermos que o time seja bastante ofensivo, a gente libera os dois laterais. Beleza? Então, quer bastante ofensividade? Libera os dois. Não quer? Quer segurar? Beleza. Você pode até colocar uma instrução aí, no caso aqui, pro Malácia ficar na defesa. Caso contrário, você pode deixar o ataque equilibrado, que ele vai avançar vez ou outra quando tiver a oportunidade. Fechou? Então, este é o formato. Essa é a formação tática com as instruções. E é um estilo de jogo que você vai poder atacar com volume e defender com volume, que é extremamente importante. Se você quiser uma defesa mais forte ainda, pra você sair no contra-ataque devagarzinho, você pode colocar pros dois atacantes voltarem pra defender. Aí vai vir todo mundo pra tentar ficar atrás da linha da bola. Eu recomendo que vocês coloquem a instrução pros atacantes defenderem através de uma instrução rápida. Aí você muda durante o jogo. Beleza? O que você achou dessa formação tática? Já testou? Gostou? Não gostou? Coloca no campo de comentários também. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho e segue a gente nas redes sociais. Beleza? Obrigado, tamo junto demais. Um grande abraço. Fui! Fui!